Quando você passa Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar a luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz, seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz, seja feliz Eternamente Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar Vai te tocar Eternamente Mas se a vida te der Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz, seja feliz Seja feliz Eternamente Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.